Cristiano Ronaldo, novo agente de CR7 com festa exclusiva no Al Nasser. Ricardo Reguffe mudou-se para a Arábia Saudita para poder acompanhar Cristiano Ronaldo ao serviço do Al Nasser. E este fim de semana completou 44 anos e foi surpreendido com festa exclusiva no clube. Nas imagens divulgadas nas redes sociais pode ver-se Ricky, como é tratado, com a mulher. Cláudia Diniz, a filha, Maria, e outros familiares, ao lado de Cristiano Ronaldo e Jórgina Rodrigues. A surpresa para o amigo e personal manager de Cristiano Ronaldo foi preparada pelo diretor do Saudi Media Group, Kálida Al Kudair. Ricardo Reguffe, recorde-se, teve um papel fundamental nas negociações de Cristiano Ronaldo com o Al Nasser. De acordo com o jornal Marca terá encaixado 30 milhões de euros com o negócio.